Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. Fomos acionados, então, pela Brigada Militar, fomos informados por eles que haviam encontrado um cadáver na linha Atafona. Diante disso, eu acionei dois policiais plantolistas e também a equipe de investigação e deslocamos ao local. Lá a gente fez, como eu sempre digo, a leitura do local do crime e colhemos os vestígios que nós encontramos. É preciso sacar o trabalho dos policiais plantolistas e da equipe de investigação do local. O local estava corretamente isolado e os vestígios devidamente preservados. Isso facilitou bastante a leitura, já estabelecemos uma primeira dinâmica do que pode ter acontecido ali no local e de que forma isso aconteceu, em razão do trabalho inicial que foi feito, antes, inclusive, da nossa chegada naquele local. Ali nós encontramos, provavelmente, o capacete que a vítima usava. Encontramos duas facas, uma delas, segundo... Eu acompanhei a necropsia também, depois disso, e segundo a perita legítima, é muito provável que uma das facas tenha sido um dos instrumentos usados para causar a morte, causar os ferimentos e, consequentemente, a morte da vítima. Colhemos também três pedras, duas menores e uma maior, que também, possivelmente, foram usadas pelo autor para causar os ferimentos no rosto da vítima. O delegado Rogério, ocorreu uma luta corporal, o João Mário Machado, ele foi, num primeiro momento, contratado por alguém para fazer uma corrida para aquele local, me parece que na terça-feira, pela parte da tarde, né, uma luta corporal teria ocorrido entre ele e o autor da morte do João Mário Machado naquele local? Isso é muito cedo para definir, né, se houve uma luta corporal, mas a primeira leitura que se fez ali é que talvez realmente a vítima tenha reagido e daí o porquê de tantos ferimentos apresentados pela... Os ferimentos que resultaram na morte do João Mário Machado foram na cabeça e no pescoço, alguma outra parte do corpo ou não? E braço direito. Então foram... Cortes de faca. São ferimentos perfurantes e cortantes no pescoço e traumatismo crâniano, né, vários traumatismos causados, como eu disse, muito provavelmente com o uso de uma pedra que nós encontramos no local, com vestígios de sangue, inclusive. O senhor diz perfurante e cortante, quer dizer, ocorreram facadas, né, estocadas de faca e também cortes de faca e o crânio, a cabeça, foi atingida com pedradas, provavelmente. Exatamente. É instrumento contundente, né, as pedradas, e instrumento perfurante e cortante, a faca que nós encontramos no local, né, produzida pela faca. Já foi possível, mais ou menos, ter uma ideia de que realmente foi na terça-feira à tarde que ele foi fazer esta corrida para este local ou não? Muito provavelmente, sim. Muito provavelmente que a morte já tenha ocorrido ontem, logo depois do meio-dia, né, segundo informações que nós colhemos, com os moradores do local que avistaram a dupla, né, a vítima e mais o possível autor, lá naquela localidade. Na terça-feira pela parte da tarde? Isso. Ok. A moto dele não foi encontrada, localizada, né? Nós não encontramos a motocicleta, o celular e nem a carteira com seus documentos pessoais. Então, isso provavelmente foi subtraído, o que nos leva a crer, né, esse detalhe com as demais circunstâncias que nós colhemos no local, nos leva a crer que a gente está diante de um latrocínio. Um latrocínio. Foi morto e depois foi roubado, né? O que o senhor tem de pista com relação à motocicleta dele até o momento? É possível? Nós já temos informações do autor, né, de quem, do possível autor. Já colhemos uns depoimentos, ontem a gente dividiu a equipe de investigação, enquanto parte da equipe estava comigo no local, a outra já buscava o autor dos fatos e conseguiu colher alguns depoimentos que são preciosos no sentido de apontar a autoria. Então, a gente já tem um suspeito definido. Apenas um suspeito ou mais que um? Não, por enquanto apenas um suspeito. E, inclusive, ele já foi visto em outra cidade usando essa motocicleta. Então, já está bem encaminhado nesse sentido com relação à autoria. Olha só. Bom, só para me fechar essa questão aqui do João Mário Machado, né, com certeza o senhor conversou com as pessoas próximas ali do local onde ele foi encontrado morto à beira dessa estrada. Esta casa, nas proximidades, onde foi encontrado o corpo dele, é uma casa desabitada ou alguém está morando? Como é que é? Segundo informações de moradores vizinhos, a casa é habitada, eventualmente, principalmente nos finais de semana. Principalmente nos finais de semana, né? Bom, doutor Rogério, então está mais ou menos já numa sequência para esclarecimento por completo, como o senhor falou. Irani. Oi. Bom dia, doutor Rogério. É o Isroque, tudo bem? Bom dia, professor. Doutor, o senhor deu uma pista interessante aí que é a própria informação de que o autor já é, já está com o perfil definido. Ele é aqui de Santo Ângelo, é pessoa de antecedentes? O que que se sabe a respeito? Sim, é aqui de Santo Ângelo, é um jovem, né, e já com bastante passagem por crimes contra patrimônio, inclusive roubo. Inclusive roubo. Ele já foi vista moto rodando também numa outra cidade, né, professor? Pois é. E essa cidade fica aqui perto de Santo Ângelo, doutor? Sim, sim, sim. Cidade vizinha aqui. E a idade do assassino, doutor Rogério? Vinte, vinte e poucos anos. Já puxou presídio, cadeia? Como adolescente? Muito provavelmente. É uma pista muito importante essa, né, professor? É, foi rápido aí, como a polícia sempre tem agido, né, do alto da sua competência, né, parabéns aí mais uma vez. A gente dá os parabéns em meio a uma tragédia, isso é uma tragédia, para me ligar, né? É, mas o nosso ouvinte, ele está percebendo aqui a velocidade com que a polícia está investigando e esclarecendo e chegando até a autoria. E a pergunta é inevitável, né, professor? É possível nas próximas horas a prisão do autor da morte, do João Mário Machado? É possível. É possível. Hoje, seguem as diligências, né, segue, o serviço segue, no sentido de buscar mais meios probatórios, né, em relação a esse fato, e, inclusive, a prisão desse indivíduo. Mas é um crime bárbaro, né, doutor Rogério Youngs? É, pela cena que nós nos deparamos ali, realmente foi usada bastante violência contra a vítima. Então, até o trabalho investigativo é nesse sentido, do porquê de tanta violência, né, se já havia uma relação, se já se conheciam, né, se há outra motivação desse fato que não apenas a subtração dos objetos da vítima, né, tudo isso, para tudo isso serve o trabalho investigativo. Vamos para outro crime que, o crime, quem sabe não seja crime, né, mas pelo menos a Luana Godoy dos Santos, 23 anos, e ela é natural de Santo Ângelo, mas me parece que tinha também um registro de residência no distrito de Carajazinho, interior de Entrejuízo. Eu acho que essa é uma informação, né, doutor Rogério? Ela foi encontrada morta num apartamento na Travessa José Mendes, na Coab, na Zona Norte aqui de Santo Ângelo, por volta de 21h30 de ontem, né. A informação inicial da polícia é que não tem nenhum ferimento no corpo, mas parece que tinha mais duas pessoas junto com ela no apartamento. O senhor também atendeu essa ocorrência, não é? Isso, logo após acompanhar a necropsia do João Mário, a gente foi informado dessa situação, né, dessa menina que foi encontrada morta num apartamento. Deslocamos a local, né, juntamente com os policiais plantonistas, e ali nós encontramos o namorado dessa mulher e também uma parente, né, uma menina menor que seria parente dela. Conversamos com eles, verificamos o local, em tese, não havia sinais de violência nem no corpo dessa mulher e nem sinais estranhos, atípicos, no apartamento. Mesmo assim, nós removemos o corpo para a necropsia, porque a necropsia nos defina, né, a causa da morte. E também já trouxemos essas duas pessoas para a delegacia e já foram ouvidas e apresentaram sua versão em relação ao que que aconteceu. Hoje, durante o dia também, a gente espera... Como a necropsia, essa necropsia não foi feita em Santo Ângelo, eu não pude acompanhar, foi... Deve... Está sendo levado para Cruz Alto, neste momento. Isso, já deve estar iniciando, de repente, a necropsia lá em Cruz Alto, então é um problema e a gente não pôde acompanhar. Então, essa aí... Delegado, delegado, qual é a versão do namorado da Luana, hein? Eu não posso tornar público ainda, professor, do que nós precisamos, durante o dia, ainda fazer algumas diligências e até verificar outros possíveis testemunhas, né, moradores do local, principalmente, e para verificar se a versão apresentada condiz com a realidade ou não. Mas eu... A gente está ansioso para receber o resultado da necropsia. Há indícios aí de que os lábios da Luana estavam arrochados ou não? Não, foi um detalhe observado pela médica, né, do SAMU, que atendeu, fez o primeiro atendimento, um detalhe ali que chamou a atenção dela e por isso ela não se sentiu segura para testar o óbito no local. E em razão disso, então, nós encaminhamos para a necropsia. A outra pessoa que estava junto com o namorado da Luane Godóide Santos é irmã dela? Que idade tem? É uma menina de 15 anos. Irmã da Luane? Não, não é irmã. Ela disse que tinha um parentesco com ela. E ela também foi ouvida? Foi ouvida aqui na delegacia, com a presença do Conselho Tutelar e depois o Conselho fez os devidos encaminhamentos. Qual é a sua percepção vendo a cena do crime, hein? A percepção é que, aparentemente, não há nada de estranho, há nada de anormal nessa situação e, aparentemente, a versão apresentada pelo namorado condiz com o local, pelo menos isso. Mas ela teria morrido de quê, doutor? 23 anos? Não, é isso que a necropsia vai definir, né? Porque ela é encaminhada para a necropsia porque nós não temos, com a certeza necessária, a causa da morte. Nem a médica do SAMU pôde dizer. Então, a necropsia que vai nos dizer, né? Apenas observando o local, a gente não conseguiu definir a causa da morte. Pode ser natural, como pode ter sido morte violenta. A necropsia vai nos dizer. Tá certo. Que idade tem o namorado da Luana Godóide Santos? Ah, não me recordo. 20 e poucos anos. Ele é maior de idade? Maior. Ele é maior. Não tem passagem pela polícia ou tem? Não. Não. Reside em Santo Ângelo? Reside em Santo Ângelo. Inclusive o apartamento é alugado por ele, pelo irmão dele. Ok. Mais alguma pergunta aí, professor? Não, parabéns aí mais uma vez ao delegado Rogério, toda a sua equipe. Nós temos que acelerar, nós temos ainda o cenário do coronavírus e na sequência tem entrevistas. Muito obrigado, delegado Rogério. O senhor já dormiu depois de tanta movimentação ontem ou não? Não, conseguimos descansar um pouco, mas os fatos que... Esses fatos recentes são graves, né? De uma maior gravidade. Mexem, mexem com a adrenalina do... Não do delegado, mas do homem. Não, na verdade, é a nossa atribuição, né? Nós estamos aqui e quem assumiu a função policial sabe disso. E esses fatos de maior gravidade, eles precisam ser apurados com uma certa rapidez, né? Não atropelando etapas da investigação, mas a gente não pode colocar o sono ou o descanso como prioridade diante de situações dessa gravidade. Só pra mim fechar, professor, o senhor sempre diz que a cena do crime, ela fala, né, doutor Rogério Unes, o apartamento da Luana Godóide Santos estava tudo arrumado, não tinha marcas de que tivesse ocorrido alguma luta corporal, estava tudo certinho? Isso, essa leitura que nós fizemos, aparentemente, nada a ser observado, assim, nada atípico que nos pudesse levar a uma outra linha de investigação que não uma possível morte. Alimento, por exemplo, em cima da mesa, alguma coisa que teriam se alimentado? Tinha, tinha. Tinha alimento, eles tinham... Ela tinha acabado de ir no mercado, a única coisa que ela apresentou foi o segundo o namorado. E a menina é sangramento no nariz. Isso foi a única coisa que ela apresentou antes de desmaiar e falecer.